Nas filas, os cariocas aguardavam ansiosamente para saber o valor do depósito e já faziam planos. Acertar a minha carteira e pagar umas coisas que eu tenho para pagar, mas besteirinha. Coisa por coca, só dá para ir só. Eu vim aqui conferir, ver se tem alguma coisa, né? Vamos ver se eu tenho direito, né? Mas eu acho que eu tenho, porque eu trabalhei muitos anos de carteira, sei lá, entendeu? Para Valdecir, mesmo um valor menor alivia o bolso. O que tiver, seja bem-vindo o que tiver aí, né? Enquanto uns quitam as dívidas, outros preferem gastar. Eles têm vindo, feito pesquisa, até antes mesmo de eles comprarem, eles vêm e fazem a pesquisa. Depois disso, eles vão sim no banco, comentam com a gente, vão no banco, sacam o seu dinheiro e vêm e compram exatamente o que eles pesquisaram. O diretor regional da Caixa Econômica Federal lembra que o saque é para quem trabalhou até o fim de 2015 e foi demitido por justa causa ou pediu demissão. O estado do Rio, para esse lote, são 1 bilhão e 250 milhões para 715 mil trabalhadores. Nossos empregados estão dando um atendimento especial com bastante atenção ao trabalhador e isso tem feito com que o trabalhador saia satisfeito, né? E que haja um atendimento de qualidade. E para quem não tem dívidas, o plano é usar o dinheiro do fundo para se divertir. Não é uma ideia, para a gente parar ali no busquinho e tomar uma cerveja, essas coisinhas assim básicas da vida. Dívida não tem? Graças a Deus não.